A gente tem aqui o Board, o Backlog e o Timeline, tá? Quais são as diferenças desse trio? O Board é a tua Sprint, tá? Então aqui vai aparecer todas as tarefas que você vai iniciar a Sprint e onde você vai jogar todas as tarefas de fato vai ser aqui no Backlog, tá bom? É esse ícone aqui na... É esse ícone aqui na esquerda, ele vai determinar o tipo da sua tarefa, se ela é simplesmente uma task, se ela é uma story ou se é um bug. E claro, você pode gerenciar isso e criar mais tipos se você quiser, né? Não precisa desse tour. Beleza? Então o que você pode fazer aqui? Vamos imaginar no story. Então o story, ele já vem com esse conjunto aqui, de summary, description, assignee, algum label, qual que é a sprint que ele faz parte e qual que é a pontuação. E aqui na direita você pode adicionar outros campos se você quiser ou algumas sugestões de campo, tá vendo? Qual que é o impacto, o do date, se você trabalhar com o do date, quem que é o time responsável, você pode até colocar time tracking. Então se você tem ferramentas que sincronizam as horas trabalhadas da sua tarefa com o Gira, esse é um item que você pode pôr. Então tem várias ferramentas que fazem o tracking das suas horas. Por exemplo, se você está trabalhando tanto no seu time ou você está fazendo fila e você quer controlar por hora, você pode utilizar esse aqui para saber quanto que você está gastando em cada tarefa. Então cada ferramenta tem a sua instrução de como integrar com o Gira para poder aparecer no time tracking aqui. Nesse caso eu vou tirar e vou deixar puro desse jeito, tá bom? Aqui a gente não precisa mexer em nada. Então como é que a gente começa? A gente começa criando nossas tarefinhas, né? Bom, vamos colocar aqui, login, o que que eu gosto de fazer? Eu gosto, sabe aquele, aquela estrutura de, a estrutura da tarefa no Scrum, que é, honestamente esqueci em português, Scrum Story Structure. Como é que é em português? Que é o as I, como, aqui ó, deixa eu colocar em português. Então Scrum, história, escopo da tarefa ou formato, história de usuário, como é que é o inglês ou português? Bom, quem puder me mandar aí um link aí do, do, como é em português, aqui, use story. Como alguém eu quero que, para que, né? É exatamente isso. inglês, 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 inglês é dessa maneira aqui, ó. Como, quem que é a pessoa, não tô sabendo nem inglês, Daniel. Então quando a gente vai escrever uma use story, já que o Daniel não sabe, essa é uma estrutura padrão de uma use story no Scrum. Então você dá uma pequena descrição da história de quem que é a pessoa envolvida, né? Então a gente tem aqui quem que é a pessoa envolvida. A gente tem o que que ela quer fazer, qual que vai ser a funcionalidade e qual que é o benefício. Às vezes a funcionalidade e o benefício, meio que se sobrepõe assim, ah, eu quero gerar um relatório, para poder ver o relatório. Ou para poder ver os dados de melhor maneira, você pode especificar melhor. E aí a gente tem o acceptance criteria, tá vendo? Então o que que eu gosto de fazer para ter uma melhor visibilidade aqui nas tarefas, tá? Eu gosto de deixar essa primeira, o contexto da use story, já aqui explícito na primeira linha. Então vamos imaginar o seguinte. Como um usuário, eu quero logar no sistema. Como um visitante, eu quero poder me registrar no sistema. Para que, realmente eu nem coloco benefício, tá? A não ser que seja um negócio muito, muito, muito diferente assim. Porque assim, ah, eu quero me registrar no sistema. Para quê? Para usar o sistema. Caramba. Para usar o sistema. Sabe? Então eu gosto de deixar as tarefas dessa maneira quando eu estou gerenciando um projeto. Beleza? Que daí eu bato aqui. Beleza? 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 Beleza?